Bom, boa noite pessoal, nós temos mais pessoas, tá? Nós temos mais pessoas para entrar ainda aí no treinamento. Vamos começar porque a estrada é longa, o processo é bem complexo e espero que seja bem produtivo para todos. Bom, a ideia inicial, eu vou me apresentar e explicar para vocês por que eu estou aqui e por que eu me propus a fazer isso. Boa noite, Michel. Por que eu estou me propondo a estar aqui? Bom, meu nome é Telson, eu tenho 40 anos, tenho um filho lindo de 8 anos, eu tenho formação de bacharelado em ciência da computação, tenho pós-graduação em educação, pós-graduação em gerenciamento de projetos, mestrado na área de processos. E já são mais de 20 anos trabalhando com projetos, independente de qual seja. Eu tenho mais de 20 anos nessa luta aí, nesse engajamento de pessoas, porque projetos, gente, é gerenciar pessoas. E outra, se você não souber gerenciar pessoas, se você não souber lidar com pessoas, se você não souber tratar as pessoas, se comunicar, você está perdido. Está perdido. Porque tudo são pessoas. Tudo, tudo, tudo. Tudo é pessoa, tudo é gente. Então, a gente tem que entender a forma que a gente trata as pessoas. Então, eu, quando me formei na graduação, eu era um profissional técnico, bacharel em informática, mas eu nunca me senti muito à vontade. Nunca me senti muito à vontade só mexendo com informática. Eu sempre busquei, assim, entender por que as coisas aconteciam. Eu gostava muito de por quê, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quem me dava essa resposta eram pessoas. Aí, eu migrei para a docência. Aí, de lá, eu já comecei a gerenciar projetos na universidade que eu estudava, que eu trabalhava. De lá, eu já comecei a trazer coisas novas para a universidade, projetos. Comecei a participar de um projeto de uma incubadora de empresas. Comecei a gostar da área de gestão. Comecei a gerenciar professores. Comecei a gerenciar turmas e gerenciar pessoas. Fazendo negócios dentro da universidade. A gente foi para o mercado. Trabalhei em empresas de pequeno porte. Trabalhei em projetos gigantescos. Trabalhei na Rio 2016, em projeto límpico. Hoje, eu trabalho na marca mais conhecida do mundo. Eu já trabalhei em empresas de cinco pessoas, empresas familiares, empresas de consultoria. Enfim, 20 anos aí, mais de 20 anos trabalhando. E eu tentei trazer, com esse treinamento, a ideia do engajamento. Que é a palavra da moda. Cada época tem a palavra da moda. E hoje, a palavra é engajar. E a gente vai tentar entender, processualmente, o passo a passo que eu criei. Para que vocês consigam pegar e aplicar diretamente no seu negócio. Independente do tamanho que seja. Mas você tem que entender cada um dos passos. Adaptar a sua realidade. E começar esse processo. Obrigado. 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 Obrigado.